Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, eu vou falar algumas paradas muito importantes e interessantes aí do Fortnite Battle Royale E pra começar, finalmente agora a gente sabe a data e o horário oficial aí do evento ao vivo Porque hoje de manhã foi colocado no mapa a contagem regressiva E como falei no vídeo recente, a contagem foi colocada lá em cima do foguete no depósito em Poeirado E como mostra ali na contagem, o evento ao vivo vai ser no domingo dia 13 de outubro Exatamente às 3 horas da tarde no horário de Brasília Então é muito possível, quase confirmado que a próxima temporada vai ser logo depois do final desse evento ao vivo E além da contagem lá no depósito em Poeirado, também tem várias contagens espalhadas nas TVs pelo mapa Mas é claro, a contagem principal está lá no centro dele do jogo Então fique ligado porque domingo que vem, dia 13 de outubro Vai ter o evento ao vivo do final dessa temporada chamado O Fim, né? Com certeza vai ser um dos eventos mais importantes da história do Fortnite Battle Royale E um detalhe bem interessante é que mesmo se você for na BGS desse ano Você vai poder acompanhar mesmo assim o evento final dessa temporada do Fortnite Muito bacana mesmo Porque pra quem não está ligado o BGS desse ano Vai ser bem nesse final de semana do evento ao vivo, tá ligado? Mas olhem só o que eles colocaram aqui Fortnite Evento do final da temporada X acontecerá ao vivo na BGS 2019 Transmissão será mostrada no stand da Epic Games na Brasil Game Show A transmissão será feita no dia 13 de outubro nos telões do stand da Epic Games na BGS 2019 O final mundial da temporada X acontecerá em meio a atrações e workshops E contará com a presença de alguns dos streamers e jogadores mais adorados pela comunidade de Fortnite Então se você for na BGS, fique ligado porque no domingo, dia 13 de outubro Você vai poder comprar o evento do final do Fortnite lá no stand da Epic Games Exatamente às 3 horas da tarde no horário de Brasília, beleza? E outra parada muito interessante a respeito do evento É que o Monstro Catos pode estar voltando no meio do evento ao vivo Exatamente Todo mundo sabe, né? Que o Monstro Catos teoricamente morreu por robô no evento ao vivo da temporada passada E o esqueleto do monstro está no centro da ilha, lá perto de Fontes Salgárias Só que alguns leakers acabaram vazando Que o esqueleto do monstro não vai estar no mapa durante o evento ao vivo Como dá pra ver esse tweet feito pelo leaker chamado Shine Então, mano, qual o sentido do esqueleto do monstro não estar no mapa durante o evento ao vivo? Claro, por enquanto nada confirmado Mas é um detalhe muito interessante mesmo Então muita gente já está comentando que de fato o Monstro Catos vai voltar durante o evento E vai ter, digamos que outra luta contra o monstro nesse evento ao vivo do final dessa temporada Como eu disse, nada confirmado por enquanto Mesmo assim, achei uma parada bem interessante Imagine só nesse evento ter tudo o que aconteceu até agora no jogo Ter o Monstro Catos, ter ele o flutuante no cubo no caso O foguete, o meteoro Mano, esse evento promete muita coisa da hora Então fique ligado porque no domingo muita coisa com certeza vai acontecer Então deixe embaixo nos comentários se você acha que de fato o Monstro Catos vai voltar no evento ao vivo E eu pelo menos não vejo nenhum sentido do monstro retornar Mas com certeza, né? Já que se trata de um vazamento É um detalhe bem interessante também E não é só isso Não sei se vocês lembram, há um pouco tempo atrás Eu mostrei aqui no canal Que foi encontrado dentro dos arquivos Alguns posters que depois foram colocados lá na cidade de Gotham City Que no caso são posters de filmes E eles mostram algumas skins que possivelmente serão lançadas no Halloween desse ano Skin de terror, tá ligado? E olhem só, uma dessas skins É uma skin feminina Mostra aí no peito da personagem Um símbolo muito parecido com o símbolo Que tem embaixo do esqueleto do Monstro Catos lá no mapa Eu até comentei sobre isso no começo dessa temporada Que lá embaixo do monstro tem uma parada em rosa Uma vegetação diferente, vou dizer assim E estranhamente faz um formato bem esquisito, tá ligado? Tipo, é um formato que parece ter algum significado E agora foi encontrada essa comparação feita com esse poster E o que tem embaixo do monstro, de fato, parece bastante Então quem sabe isso significa uma coisa também do retorno do monstro Mas como eu disse, nada confirmado por enquanto Mas enfim, rapaziada Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre uma teoria de um usuário da comunidade Que ele acha que os bots foram testados pela Epic Games ainda no começo dessa temporada Olhem só que interessante esse post feito pelo usuário Chamado VemSZNLOVESYOU Ele colocou o seguinte Teoria da conspiração Ele acha que a Epic Games testou os bots na primeira semana da temporada 10 Ele escreveu o seguinte Muitas pessoas estavam dizendo que alguns dos jogadores das suas partidas Eram extremamente ruins E os nomes deles eram bem suspeitos Como por exemplo Rocketman 858 Ou Fortnite King 720 E naquela época a Epic Games colocou a desculpa no matchmaking Que no caso você poderia pegar jogadores mais fracos ou mais fortes Mas mesmo assim Eu achei essa teoria muito interessante Porque mano, os bots serão lançados super em breve já na próxima temporada E eles vão ser lançados direto já nos modos padrões Então sim, eu acho que a Epic Games testou os bots Quem sabe sim avisar a gente, tá ligado? Colocando os bots aí no início dessa temporada Pra dar um teste inicial a eles, né? Contra nós próprios jogadores humanos Vou dizer assim E de fato o nome desses jogadores ruins São nomes de bots, né? Como eu acabei de falar Rocketman 858 Fortnite King 720 São nomes bem suspeitos de fato Podem ser bots, né? Que eles colocaram no jogo Pra fazer um testezinho Claro, né? Por enquanto nada é confirmado Porque o Games acho que nunca vai falar sobre o assunto Mas enfim, acho que é uma parada bem interessante Então comenta aí se você concorda com isso ou não E já que eu toquei no assunto do Reddit Olhem só esse vídeo publicado no Reddit Pelo usuário chamado Lercy Nesse vídeo ele mostra uma tática muito interessante Super simples Que eu sei que muita gente não conhece Que você utiliza o Kikante E a armadilha de dano comum Todo mundo sabe, né? Quando você tranca um oponente Dentro de uma caixa Dentro de uma box Você coloca uma armadilha em uma das paredes A armadilha não chega até o final Da outra parede da caixa Então o seu oponente, né? Consegue escapar facilmente do dano da armadilha Ficando na parede oposta da caixa, tá ligado? O espinho da armadilha não chega até o outro lado da caixa Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer Mas enfim Você consegue causar dano no inimigo muito fácil Utilizando a armadilha mais o Kikante Olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver É uma tática muito simples É só você ter Kikante E ter armadilha normal E pra você encontrar Kikante também não é difícil Então geralmente quando você tem armadilha Você tem o Kikante também E manos, é uma técnica muito útil Ele até comentou que ele descobriu sem querer Porque ele estava jogando modo zona de guerra Aí no meio da pressão lá da partida Ele acabou nem olhando quantas armadilhas ele tinha Então ele colocou a armadilha de um canto E o Kikante do outro acabou dando muito certo Então tem uma dica bem interessante Que eu queria compartilhar com vocês também E rapaziada Olhem só esse vídeo publicado no hatch também Só que esse aqui eu achei muito engraçado E esse vídeo mostra um clipe da live do streamer da Kotas É um streamer super famoso lá na gringa E ele estava jogando modo duplas normal Quando de repente ele encontra um hacker na sua partida Ele acaba morrendo pra esse hacker Então ele fica expectando o hacker Só que tipo assim Bem na hora que ele denunciou o hacker O hacker foi banido no meio da partida E ele estava em live Conferem só esse vídeo aí A 20 bomb Yeah Yeah Did you see the one that um Or The guy rifted And he lasered him out of the sky No what happened Uh Late the guy rifted And uh The guy The default That's Has the hacks Or whatever He just shoots In the sky And lasers And all you see Is just 21 Whoa Oh He got struck by the banner Oh my Oh shoot Yo I just reported him And he got banned Sinceramente eu fico muito feliz Quando vejo um vídeo de um hacker se dando mal Porque tipo assim O cara estraga o jogo de todo mundo Ele tem que se dar mal mesmo Tem que se ferrar Tá ligado E tipo assim Foi uma sincronia perfeita Bem na hora que o hacker foi denunciado Ele foi banido no meio da partida Possivelmente o hacker Já tinha várias denúncias Acumuladas na conta Por isso Dessa coincidência De ele ter sido banido Nesse exato momento Mas tem outra possibilidade também Já que o Dakotas É um streamer muito famoso Pode ser né Que um membro da Epic Games Um moderador né Enfim O cara que trabalha na Epic Estava assistindo a live né Vi com o cara hacker E acabou banindo o cara também Mesmo assim Achei o vídeo bem interessante Pra mostrar aqui para vocês E por fim Gurizada O último assunto que eu separo nesse vídeo É sobre novos itens Porque hoje é sábado Então hoje é quase certo Que novos itens e skins Serão lançados na loja E esses aqui São todos os itens já encontrados Dentro dos arquivos Que até hoje Não foram lançados no jogo Então quem sabe Alguns deles Podem ser lançados Hoje à noite E pode ser também Que hoje à noite Volte alguma skin rara De Halloween Afinal né Poucos dias atrás Voltou na loja Aquelas skins de espantalho Então se você gosta de Halloween Fique ligado na loja Hoje à noite também E se você quiser comprar Um novo item Me apoiando Eu vou ficar muito Muito feliz de verdade Se você colocar Meu nick BKS Vagabres Na opção de apoio O criador da loja Beleza Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixa aí embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você acha Da possibilidade Do monstro Katos Voltar no jogo Durante o evento Ao vivo Final dessa temporada Afinal né Foi vazado Que o esqueleto do monstro Não estará no mapa Durante o evento Então quem sabe Ele pode voltar Para saber as opiniões De vocês E também comente Se você acha né Se você acredita mesmo Que a Epic Games Pode ter testado Os bots Nas partidas Já no começo Dessa temporada Afinal Eu achei uma teoria Bem interessante também E se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda demais E mande para o amigo seu Que adora saber Das novidades E também para aquele Seu amigo Que vai ir na BGS Para ele ficar sabendo Que ele pode Comprar um evento Ao vivo No domingo Ao vivo Lá no stand Da Epic Games Com certeza Vai ser muito bacana De qualquer maneira Então é isso galera Aquele abraço Se vemos Próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui